E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, hoje um vídeo muito top Vocês vão descobrir também como conseguir ganhar, quando conseguir ganhar o seu baú lendário neste site Galera, é isso mesmo, eu tava vendo aí, o pessoal do meu clã me avisou, o Thiago, o Saulo Uma galera me avisou que eu tava próximo de ganhar meu baú lendário E aí eles falaram, meu, grava isso que é muito legal E aí eu fui acompanhar no Status Royale, o link do site vai tá aqui na descrição, galera Então fiquem ligados porque a gente vai ganhar aqui ao vivo este baú no Clash Royale, galera Vocês tão vendo ali que o próximo baú que eu vou ganhar é de prata e depois o lendário Vamos testar aí ao vivo pra ver se realmente vai virar Então vamos pro jogo, galera Porque agora é a hora de ganhar baú lendário, galera Estou aqui no meu jogo e vamos aí começar os preparativos Vamos sem mais delongas, vamos batalhar Mas antes eu preciso limpar espaço ali dos meus baús, né Eu tô com baús completos ali Então vamos abrir aqui, vamos abrir aqui os primeiros baús Pra poder, é... Conseguir abrir espaço pra eles, né galera Então vamos lá Preciso de dois espaços Um baú prata e um baú lendário Vamos ver se vai funcionar Opa! Horda de servos, mano! E mago pra finalizar Boa, gostei Beleza, muito legal Vamos aí, já temos dois espaços Vou deixar abrindo um baú de prata Eu tô aqui prestes a ir pra liga desafiante 3 Então se ganhar já vai ser duas coisas que eu vou conseguir ao mesmo tempo Vou começar com coletora Comecei com coletora aqui Deixa eu ver Eu comecei a sair na mão com coletora Então vou utilizar Ai Beleza, beleza Eu vou esperar aqui o meu bárbaro de elite Ih, deu uma travada ferrada aqui Vou começar com o meu bárbaro de elite Até porque não... Bom, é Não deu muito bom, beleza Mas vamos tentar aí tirar esse atraso contra esse xing-ling, mano Calma aí que eu vou concentrar aqui que o negócio tá feio, mano Zap Cadê o zap, mano? Deu Tá dando uma travada ferrada, irmão Maus Maus aí, maus aí Mas vamos lá O que vale é a intenção, mano Vamos tentar conseguir bater e chegar junto nesse mano aí, mano Vamos com tudo, vamos com tudo Beleza Bom Eu preciso do meu golem Preciso do meu golem, cara Deixa eu dar uma olhada aqui Porque a gente vai precisar do golem Se é louco Mais rápido possível Coloquei aqui o golem E vamos com tudo Vamos com tudo, né, mano Vamos com tudo Porque o negócio tá louco Tá gravando aí, produção? Tá gravando aí? Boa, tá gravando Beleza Vamos que vamos, então, galera Coloquei o golem aqui na tela E vamos com... Lembrei do Peixeto agora Porque ele fala isso daí, mano Toda hora Tá gravando, produção? É, mano É que às vezes a gente fica meio confuso se tá gravando ou não Quando é ao vivo o negócio é louco Bom, vamos lá Coloquei aqui os meus... Olha, ele não colocou... Boa, muito bom É, mais ou menos Mas tá bom, tá bom Vamos conseguir dar bastante dano ali Provavelmente a gente consegue empatar esse jogo Vamos lá, vamos lá A golem batendo Boa Show de bola Nossa, tá uma paulada danada ali Vamos conseguir derrubar? Ah, mano Será que a gente derruba, mano? Se derrubar vai ser lindo, mano Se derrubar vai ser lindo Nossa, vai ficar faltando pouquinho Vai ficar faltando pouquinho Mano do céu Beleza Beleza, tá bom Tá bom Vamos com tudo Corredor ele colocou... Ah, ele colocou o espírito de gelo, mano Beleza, mas vamos lá Vamos com tudo, mano Vamos que vai dar Confio nisso, mano Confio nisso Vamos lá Vamos com tudo Então, vamos com o nosso Barbarite Vai derrubar Vai cair aquela torre Já caiu Show de bola, beleza E vamos aí tentar agora Do outro lado Ao mesmo tempo defendendo aqui Cara, vamos fazer o seguinte O golenzinho aqui Pra poder fazer a defesa O melhor defesa é o ataque, né, galera Então vamos ao ataque desse lado Até porque faltam ali 40 segundos Não falta muito Então eu não posso vacilar Ele mudou de lado Ele mudou de lado Vou colocar aqui Nossa, mano Aí coloca... Boa, mano Consegui colocar rapidamente ali A arqueira na frente E agora o bicho pegou pra ele, irmão Agora o bicho pegou pra ele Nossa Zap, zap, zap Boa Beleza Vamos ver se a gente consegue sobreviver Esse... Tá Tá bom Beleza A gente não conseguiu Dar muito dano Mas conseguiu ali Segurar o ímpeto dele Em defender ali tudo E contra-atacar Tá Faltam ali 10 segundos Agora é hora de segurar, mano Segurar 7, 6, 5 Nossa Vai morrer ali Mandar um obrigado aqui Uma carinha Uma carinha que é de lei Uma carinha que é de lei 1, 0, mano Zero Boa Boa Mandei uma carinha aqui Joinha pra ele Joinha pra ele Boa E é isso aí Baú de prata Já tá na mão, mano Agora a gente precisa correr atrás aí Será que o próximo É um baú lendário? Já dei play aqui Vamos lá Oh, ganhei Cheguei na Cheguei na arena Na liga 3 Zafiante 3, mano Boa Bem legal, bem legal 4.600 troféus E agora vamos lá tentar Pegamos aí o Van Goste Van Goste, mano E vamos começar aí que Uau Vamos começar defendendo Eu ia começar com coletor Vamos começar defendendo, mano E vamos que vamos, galera Vamos que vamos Bom, vamos colocar o coletor aqui E vamos ficar com a arqueirinha pronta Pra se precisar Ali a gente coloca Se ele vier com o mineiro O ideal é colocar uma arqueirinha ali Pra não tomar dano no coletor, né Mas vamos ver Ah, é bola de fogo Beleza Então vamos começar com o golem Ele colocou o mineiro Vamos começar aqui atrás Eu vou colocar aqui atrás Os goblins Pra poder segurar esse mineiro E no contra-ataque Tentar ajudar o golem Pode ser que ele joga ali o tronco Não sei se vai É, ele jogou zap Beleza Tá bom Vamos lá Vamos indo ali Vamos ver se ele tem alguma coisa Se ele tinha a torre inferno Ferrou Não tem, não tem Mas ele colocou o goblinizinho Vai morrer os goblins Nós vamos chegar na torre dele Ai, zap Boa Seguramos ali E agora vamos ver se a gente consegue Chegar na torre dele Se chegar, já era Ai, tá dando umas travadas monstras, mano Tô até com medo Minha internet não tá boa Perdão aí, galera Mas eu não podia deixar Passar essa oportunidade Tem que gravar, mano Derrubamos a torre Boa, mano Boa, mano Boa Beleza Vamos dar um dano considerável ali Naquela torre principal Ai, que travada ferrada Mano, tá dando medo Desgraçado, cara De cair a internet De acontecer alguma coisa, mano Vou posicionar meu golem aqui atrás Mesma coisa Ataque e defesa ali Aquele esquema que eu te falei Defesa O ataque da... Uou Vou ter que colocar o golem Mas ele tá com o mago Então vou ter que esperar um pouco Soltei Beleza Vai dar pra segurar E vai... Provavelmente a gente vai matar Aquele mago Ele usou zap A gente vai matar o mago dele E vai no contra-ataque Vamos ver aqui se a gente consegue Contra-atacar Mais forte, mano Coloquei ali os servinhos E agora ele tá com o mago de gelo, mano Se a gente matar aquele mago de gelo Vai dar muito bom, mano Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos, vamos, vamos Boa Vai, vai, vai Boa, beleza Vamos... Ai, defenda, defenda, defenda Ih, precisamos dar arqueira Arqueira no meio Arqueira no meio Soa... Boa Show, beleza Ai, bola de fogo na cabeça É... Vamos lá Vamos contratar aqui E vamos... Ai, não consegui colocar Vamos colocar no meio Beleza Vamos ter que destruir Tudo aquele no zap ali, ó Boa, beleza Agora a gente... Acho que a gente vai conseguir Dar um bom dano Porque eu vou colocar aqui, ó Os meus servinhos Atrás aqui Se ele não tiver nada pra defender Já era Eu botei o goblin também Nossa, moleque Tá zica agora Agora o combo tá zica, moleque Vamos lá Ah, moleque Obrigado Já era, irmão Já era Porque agora ele vai perder As três coroas, mano Top demais Top demais E vamos lá Vamos ver se vai vir O baú lendário Boa Baú lendário Funcionou, moleque Baú lendário Chegou pra gente, mano Muito top, moleque Mais 30 troféus Conseguimos, então Aumentar um pouco O nosso nível de troféus E, além de tudo Ainda ganhar Comprovar E ganhar O nosso baú lendário Eu já tinha feito Feito um vídeo Falando sobre esse site Mas agora eu consegui Comprovar Que ele realmente Funciona, galera Estamos aí Com o nosso baú lendário E eu vou jogar mais um pouquinho Porque Segundo o site Daqui Oito vitórias Eu ganho Um baú Gigante Então é isso aí, galera Espero que tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Se você curtiu Meu Deus Vou morrer Se você curtiu Já deixa aquele like Pra fortalecer E compartilhar Manda pros seus amigos No whatsapp E é isso aí Um abraço do Bruno Clash Se inscreva no canal Se não for inscrito É nóis Um abraço Fui E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida Amiga